Muitos milhares de jovens alunos puderam hoje ir para a escola de pijama. É uma forma, todos os anos, de lembrar as crianças que vivem ao cuidado de instituições ou com famílias de acolhimento. Em Portugal são mais de 8 mil. Porque hoje é o dia do pijama. O que a Rafaela está tentando dizer é que os pais não estão preparados para ter os filhos. É para ajudar as crianças, para os pais que comparem calça de roupas e comida. Os filhos que não têm pais. E agora, para começar, já não vai voltar lá. Em pijama, lembram todos os meninos e meninas deste país que vivem afastados das famílias biológicas. A pequena Margarida, com apenas 5 anos, já sabe que vai ser uma família amiga. O menino veio para a minha casa. E esse menino que vai para a tua casa não tem família, não é, agora? Não. Havia crianças que não tinham sequer um beijo de boa noite, que não podiam brincar porque tinham responsabilidades. Tocou-me. Sofia e Ricardo também não ficaram indiferentes a esta realidade. Já acolheram três crianças. A casa, todos os dias, uma anuação completa e muito, muito apoio para que um dia possam se ingrar na vida. Como se fossem filhos. Acho que ainda falta muitas famílias seguirem o vosso exemplo em Portugal. Faltam, há milhares de crianças nesta situação, portanto, inevitavelmente faltam famílias. O Quincas é um papagaio que vive em casa de uma família de acolhimento. Desta vez salta para fora do livro e abraça todos aqueles que o ajudaram. Na edição deste ano, os alunos da escola Mundos de Vida aprenderam que há meninos que não sabem ou não podem brincar. E não têm, como eles, uma casa e uma família. Através das crianças que nós também conseguimos chegar aos pais. E o lugar de uma criança, quando é pequena, é junto da sua família. Porque aí tem um ambiente de felicidade, amor e compreensão muito importante para o seu desenvolvimento. Portugal tem mais de 8 mil crianças que foram retiradas aos progenitores. Numa das percentagens mais elevadas da União Europeia, 96% vive ao cuidado de instituições. No mundo dos mais pequenos, estas crianças querem dizer à gente crescida o que ainda falta ouvir. Cazzoowaniezinho lêner, ten direito a ciciar, uma família.